Violente, eu sei que pode coisas que eu não posso. Irmã, fale com o nosso pai. Peça que liberte Dona Micaela. É horrível, é horrível saber que está presa no próprio quarto, com grilhões como uma prisioneira. Vosmice ainda se preocupa com ela, não é? Mas como não haveria de me preocupar? Se fosse Vosmice, eu teria a mesma reação. Não gosto de ver o sofrimento em pessoa alguma, é violente. Pois muito bem, eu faço uma promessa. Diga que sim, eu ajudarei Dona Micaela. Promessa? Por que depende essa promessa? Do seu casamento. Casa-se Luiz Felipe, casa-se o mais depressa possível, e eu farei com que meu pai solte as correntes para que ela compareça às budas. Que reação é essa? Não pretendia casar-se? Eu me casarei, violente. Mas não, porque Vosmice me impele a fazer isso, com esse tipo de argumento tão desagradável. Mas porque esse... é o único caminho que tem para seguir. Até mais dia, senhorinha, viu? Por que o nosso irmão, Luiz Felipe, seu tão apressado? Parecia irritado com Vosmice. Porque eu tento salvar tudo o pior que pode acontecer. É por isso que ele me odeia. Mas não se preocupe, Santiago, não me console. Já estou habituada em gratidão. Mas não se preocupe, mas não se preocupe, mas não se preocupe.